O PAPO ABERTO O PAPO ABERTO Zeca, como dizem, é um papo aberto, nós vamos conversar sobre o Carnaval e tentar sanar algumas dúvidas que aqueles nossos leitores têm, que todos nós temos e principalmente a nossa visão hoje aqui é trazer maiores informações para que a realização do Carnaval realmente aconteça da forma mais clara possível, todos saiam ganhando e que aconteça o que aconteceu aí em 2012. Todos nós trabalhamos para isso, em 2013, na verdade. Todos nós trabalhamos para isso. Marja Lunes, que vai ser a nossa mediadora. Então, passa a palavra a Marja. Marja, contigo. Bom, vamos começar esse papo falando de história, né, Zeca? Claro. Você já está vivendo o Carnaval há muitos anos, mas talvez as pessoas não conheçam tão bem a tua trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, das tuas experiências no Carnaval e o porquê desejo de abraçar uma causa bem complexa que é a presidência da Liga das Escolas de São Paulo. Bom, Marja e amigos, eu comecei no Carnaval em 1976, quando eu fui pela primeira vez na sede da Unísio da Colônia, levado por um amigo do Cão Viana, que é do Mata, e ali eu conheci toda a diretoria da Colônia e passei a frequentar aquela escola. E me apaixonei pelo Carnaval de Avenida, me apaixonei pela escola de samba. E comecei a frequentar a Colônia muitas vezes, até o ponto de ser convidado para participar da sua diretoria e da turma que ajudava. Porque naquela época você tinha uma equipe da comunidade que fazia aquilo por amor à camisa. Não se pensava em remuneração, não se pensava em contratação de profissionais, era a própria comunidade com a força do amor, e acho que todas as escolas eram assim. Vivenciava aquele dia a dia do Carnaval. E eu comecei a gostar cada vez mais, indo nos barracões, conversando com as pessoas, e fiquei definitivamente envolvido na Colônia, e ao ponto, muitas vezes, de dormir dentro dos barracões enquanto não acontecia o Carnaval. E aí comecei a aprender, com muita gente da Colônia, pessoas que ali trabalhavam, de como se traziam o Carnaval. Foi esse o meu início com uma escola de samba. Saindo da bateria, mestre dica, zuca, enfim, não vou citar nomes aqui, até mar, pessoas que me ensinaram, que me trouxeram, que me fizeram aprender muitas coisas, José Rupaju, enfim, aprendi as coisas do Carnaval. E aí, passado muito tempo, não só de avenida, mas também de conhecimento com as outras escolas, protegidos, copagó, que são tradicionais aqui, as mais antigas inclusive, comecei a me envolver mais diretamente. Até que, em 1975, os presidentes se reuniram, os presidentes das escolas, e resolveram, então, fundar a Lívia. E eu fazia parte desse clube. Sou fundador da Lívia da Escola de Samba, assim como tantos outros. Criamos, então, essa entidade que veio para exatamente organizar o Carnaval. Criar aí uma situação de profissionalização, unir as escolas, ser intermediário entre o poder público e também o poder privado, as empresas, né, para que esse Carnaval pudesse se organizar. E ali participei como diretor. Até que em 1978 me convidaram para ser o presidente da Lívia. E eu aceitei o desafio. E por isso aqui estou. E tenho certeza de que todos nós, desde 1975 até agora, demos a nossa contribuição para que o Carnaval mudasse. E ele mudou. Se você fizer uma retrospectiva, de tempos atrás, depois que a Lívia foi constituída, esse Carnaval mudou, e mudou para melhor, e mudou para a escola. Zé, você falou que a Lívia, surgiu uma Lívia na década de 70, e saiu em 75. E ainda não, desculpa, foi em 1985, nossa, agora eu já me perdi aqui, está vendo? Houve uma Lívia há muito tempo atrás, não vamos falar desse passado aí, que não foi muito vitorioso. Só para o pessoal também de casa não se perder em relação a essa Lívia... Não, acho que foi em 2005, 2008. Era, desculpa, foi fundado em 2005, a Lívia, foi fundado em 2005. É, a Lívia foi fundada em 2005, mas você começou na Lívia, em 75. Eu comecei exatamente em 76, na Unívia da Colônia. 76. 76. É, por quê? Piripimpim. É, piripimpim. Foi o sítio do Picapau Amarelo. Exatamente. Foi uma história muito bonita, e aliás, eu tenho saudade desses erredos históricos, que contam, exatamente, trazem para a avenida, muitas vezes, uma história infantil, algo que possa realmente demonstrar a conjança dos nossos escritores, né? E sinto falta desses enredos. Quem sabe, de repente, aí surgem escolas, hoje elas estão pesquisando enredos, contratando profissionais gabaritados, né? Terminam o Carnaval das Finanças, um próximo enredo, para que isso possa acontecer. Mas foi exatamente o Piripimpim que eu saí pela primeira vez na avenida, com o Lívia da Colônia. Zeca, primeira pergunta hoje, que a gente gostaria de fazer para você, é, Carnaval vem se estruturando. Você começou na época que o Carnaval ainda era festa. Exatamente. A diferença, a diferença daquela época do Carnaval de festa, do Carnaval hoje, do Carnaval macho profissional. Qual a visão do Zeca Machado? O Carnaval antigo, o Carnaval de hoje, o que espera a Lívia daqui para frente, para os próximos Carnavales? O Carnaval antigo era um Carnaval de romantismo, né? O pessoal se dedicava muito para que o espetáculo fosse realmente grandioso, não se pensava muito na disputa de avenida. Hoje, o nosso destino é um destino artístico, mas acima de tudo, pensa-se o ano inteiro nessa competição de partida única. Isso é como um campeonato de futebol. Eu faço uma comparação bastante íntima entre o Carnaval e o futebol, porque ela mexe com as massas. É, mexe com a emoção. Então, vocês vejam que o futebol, você tem uma preparação do campeonato catalanense, não sei quantas partidas para que se discute o campeonato. E hoje é o dia em que vai haver a disputa do campeonato entre o Criciúma e o Chapecó. Poderia ser aí, Figueirense, mas tudo bem, é uma desculpa. Mas houve uma preparação muito grande o ano inteiro. Ao contrário do Carnaval, as escolas se preparam o ano inteiro sem se apresentar absolutamente em qualquer lugar. Mesmo porque o próprio regulamento proíbe, por questão do ineditismo. Você só pode representar o seu enredo uma única vez e pela primeira vez na disputa na avenida. Então, você veja que comparação interessante, né? E, na realidade, essa disputa hoje, ela é pensada, acho que mais ainda, do que a própria beleza do espetáculo. Porque são regras estabelecidas, né? Uma comissão de frente hoje, né? Você vê a comissão de frente, vamos falar do Rio de Janeiro, não é só a beleza, a criatividade, a surpresa que ela cria na avenida. Isso já dá um impacto muito grande, não só para o público, mas também para os jogadores, que fazem e têm regras próprias para que isso aconteça. Essa é a água divisora do Carnaval Antigo e do Carnaval Atual. Ele passou a ser, além de romântico, técnico, profissional. Então, hoje você tem toda uma equipe voltada a colocar na avenida algo que é confeccionado a sete chaves dentro dos seus galpões e mostrado única e exclusivamente, só na avenida. Muitas vezes, algumas coisas, até mesmo nos ensaios técnicos, que hoje é obrigatório dentro da nossa ligue, da nossa escola, o que não acontecia no passado, ninguém pode desfilar sem treinar, né? Então, isso faz com que as escolas apresentem, na hora do ensaio técnico, uma coisa, em especial a hora de bateria e deixem a surpresa para o dia do desfile, criando assim algo inédito, espetacular, para que a competição seja mais disputada e que eles possam ganhar essa apresentação. O Carnaval hoje vem crescendo? Vem crescendo. Se vocês fizeram aqui uma comparação de 2005 para trás, quando nós começamos a trazer equipes especializadas em julgamento, os julgadores que fazem cursos, são pessoas especializadas e vêm contratadas para esse fim, o caderno de notas, aquilo que realmente fica guardado aqui, que nós distribuímos para as escolas, analisados pela sua diretoria, fazem com que as escolas corrigem os erros que aconteceram na Avenida. E esse Carnaval aconteceu de 2005 para cá, assim, analisando o livro de notas e as suas observações, as escolas cresceram muito. Em 2005, só para esclarecer, em 2005 nós tínhamos a comissão de jogadora que vinha do Rio, hoje a comissão de jogadora vem de Vitória, é isso? Não, a realidade é o seguinte, em 2005 houve uma comissão de jogadora que veio do Rio de Janeiro, tivemos alguns problemas, questões até mesmo das suas colocações em termos de notas, e aí a Liga, quando eu assumi, contratou um especialista que pesquisa no Brasil inteiro jogadores. Eles vêm de São Paulo, capital, São Paulo, interior, Minas, Vitória, Brasília, vem também do interior do Rio de Janeiro, enfim, vem de várias cidades, são pessoas contratadas e são pesquisadas pelo Zé Roberto, que à época é o nosso coordenador, e na realidade ele nos traz essa equipe que é analisada pela Comissão de Planejamento de Carnaval, e aqui eu já faço uma colocação que talvez tenha passado ali desapercebido, quando você me fez a pergunta se o Carnaval evoluiu, quando nós criamos dentro da Liga a Comissão de Planejamento de Carnaval, constituídas por cinco membros e comandada por um presidente, é essa comissão que faz acontecer o destino e a virilha o seu disciplinamento. Tudo passa por essa comissão, desde o manual do jogador, desde o regulamento do destino, até mesmo a fiscalização, a comissão do jogador, a análise, tudo passa por ali, para que haja, primeiro, transparência em tudo que a gente faça, e que a coisa aconteça como aconteceu nos últimos anos. quem perde um campeonato, não sai dando risada, mas em todas essas disputas nós tivemos a cara feia do momento de receber a notícia que perdeu o campeonato, mas eu respeito pela escola que ganhou e nós não tivemos mais nenhuma confusão aqui na Avenida. Mantemos isso para 2014? Mantemos isso para 2014, a Comissão de Planejamento de Carnaval, ela é criada, ela foi criada para 2013, fez várias reuniões, encerrou, fez um relatório final, apresentado à Liga, está guardado conosco, próximo Carnaval, nós teremos uma Comissão de Planejamento de Carnaval para cada grupo, agora sim para o grupo especial, grupo de acesso e os blocos que passarão a ser escolas, e essa Comissão de Planejamento de Carnaval de cada grupo é quem vai coordenar todo o trabalho e a Avenida, sem a interferência da Liga, sem a interferência dos presidentes, no sentido de ter liberdade e condições de fazer com que o Carnaval aconteça sem interferência absolutamente de ninguém. Certo, nesse mesmo sentido da justificativa do jurado, muita gente não tem, às vezes, noção do quanto, por mais que se tenha uma discordância ou outra, as justificativas têm se tornado mais consistentes do que os anos têm permitido que as escolas corrijam os seus erros, por mais que em alguns pontos ainda haja problemas. A minha dúvida seria, em relação à avaliação desse processo de julgamento, após o Carnaval, como é que a Liga prossegue? Se as escolas têm alguma insatisfação, isso chega a você? Enfim, existe algum tipo de análise do julgamento por parte da Liga, para que se corrija por causa dos anos? Muito bem perguntar. Na realidade, então, logo termina o desfile, há o julgamento. A Liga chama todos os presidentes, a gente faz uma ampla reunião, como fizemos em 2012, uma análise de tudo aquilo que foi feito, e entrega para cada presidente o caderno de notas. E esse caderno de notas, que eu tenho aqui, até depois, se houver uma pausa, eu dou claro para que vocês possam até analisar e ver e visualizar exatamente esse trabalho, porque é interessante, e mostrar até para os seguidores aí como é que funciona. Cada presidente leva isso para a sua escola e analisa tudo o que está escrito ali, porque dependendo do tipo de nota, você tem que ter uma justificativa. E por que a justificativa e como ela se dá? Nós temos a Bíblia do julgador, que é o manual do julgador. Ali está exatamente escrito detalhadamente o que é que ele pode tirar, ou não, de cada setor turístico. Comissão de frente. Você tem lá o mínimo de 15 pessoas, todas vestidas de acordo com o book. E o que é o famoso book? É exatamente o caderno, onde a escola entrega para a Liga e a Liga encaminha para o coordenador dos jurados, 30 dias antes de que o desfile aconteça, para que eles analisem exatamente de como a escola vai entrar na Avenida. Então, as escolas levam isso para a escola, discutem com a sua diretoria, caem na realidade e, claro, quando há realmente um absurdo, eles fazem a colocação. Nós fizemos um relatório e passamos para o coordenador. Por exemplo, se houvesse o Carnaval em 2013, o presidente da Comissão de Planejamento de Carnaval, numa das reuniões que teve com todos, nos passou de que havia solicitado de que 20% dos julgadores pudessem ser trocados. E isso estava dentro daquilo solicitado. Então, essa informação passa-se para o coordenador e o coordenador, claro, faz a sua análise e depois conversa com a sua equipe de julgadores, que normalmente não é a mesma que todo ano. Há sempre uma média. Basta dizer que no Rio de Janeiro, estou dando o exemplo do Rio porque é a média do Carnaval, não é lá que começa tudo e é tudo quase feito com tanta perfeição. No que concerne os julgadores, é mais ou menos assim. Eles mantêm muitas vezes os jurados. E manter o jurado é trazer pessoas que já conhecem e têm condições até de melhorar a nota ou tirar mais. Porque todas, quando começam do Rio, entram na Avenida para o Novo Atenso. Beleza. Deve, continuando a falar do Carnaval em 2014. Você já foi repassado, tem informações a respeito das verbas em relação às escolas de samba, irão manter o valor, já que você sabe, o total, que vai ser repassado? Perfeito. Pela primeira vez, Marcos, nós tivemos uma surpresa que foi bastante agradável. Quando o Carnaval não aconteceu, e o prefeito assumiu o seu posto, nós fomos a ele e solicitamos uma audiência, e essa audiência aconteceu antes do Carnaval e na quinta-feira, após a quarta-feira de cinco. Apresentamos ao prefeito um relatório amplo da situação das escolas, que ficaram sem pai nem mãe, tendo visto o que aconteceu. Águas passadas não movem no vinho, todos já sabem o que aconteceu, e nós temos aqui pensar o presente e olhar para o futuro, senão a coisa não vai acontecer. Ficar falando do passado não nos leva a lugar absolutamente nenhum. Mas temos sim, Marcos, na realidade, o que aconteceu. Houve a formação de uma comissão de Carnaval na Prefeitura. A Coperta. A Coperta, que vem tratar de todo o Carnaval como um todo e também na Unida. Isso é importante porque nós já começamos a discutir o Carnaval em março, na hora de março, quando ela começou a funcionar, mas chegamos à conclusão de que não é só necessariamente através da Coperta que nós vamos chegar no nosso final e naquilo que realmente quer. o Carnaval é muito mais planejado e precisa começar já, nós tivemos um problema muito sério, precisamos de reconforço e, com certeza absoluta, partimos para o seguinte objetivo. A Liga contratou o inglês através das escolas, que está fazendo o planejamento do próximo Carnaval. Esse projeto deve ficar pronto agora no final do mês. Então, logo ele passa da parte virtual para a parte física, nós estaremos marcando, com o prefeito, com o governo da todo o Estado, através do turismo do governo, secretaria do turismo, né, e todos, a imprensa, nós vamos, com certeza absoluta, mostrar esse projeto imediatamente no início de junho, mais tardar no início de junho, no sentido de dizer esse é o projeto do Carnaval para que isso possa acontecer. E eu tenho certeza absoluta que não só a Prefeitura, como o governo do Estado, a Prefeitura como participante da festa direta, porque é uma festa de um discípulo, e o governo como fomentador das festas culturais e artísticas do nosso Estado. Nós vimos aí o braço do governo em todas as festas, desde a Otome Fest, as festas de Brusca, Marejada, o Festival de Dança de Joinville. Eu te perguntei isso, Zé, porque assim, ficou no ar uma dúvida, pelo menos de sair da audiência pública para essa sensação, ter audiência pública do Carnaval na semana passada, de possível, talvez, e aí por isso eu te pergunto se você já tem valores e uma certeza de que não haverá corte de verbas em relação ao 2014 por parte da Prefeitura, porque ventilou-se isso na saída, ó, as pessoas estavam comentando, será que vai ocorrer um corte de verbas, diminuição de verbas para o Distrito de 2014? Então, eu lhe pergunto, a Prefeitura lhe sinalizou, enquanto presidente da Liga, a manutenção desses valores ou não? Não há garantia de que, pelo menos o valor que era repassado no último Carnaval, ou que seria em 2013, para o próximo? Olha, até esse momento, não, eu tenho certeza absoluta que todos os sinais foram positivos, para que caminhem-se igualmente no governo do Estado, que nós temos que planejar, e com certeza nós queremos muito mais do que eles, é fazer com que a festa, essa disputa de Carnaval, esse espetáculo da Avenida, fique por conta, definitivamente, da Liga e das contas. Uma coisa é você pensar no espetáculo, fazer turistas e tudo mais. A outra é realizar o espetáculo. E a realização do espetáculo tem que ser com pessoas que, obviamente, fazem parte desse contexto incrível dessa festa, que vocês todos conhecem, é realmente uma coisa incrível, porque ela começa na comunidade e vem para a Avenida, e tem todo um discernimento, todo um trabalho, toda uma discussão, toda uma criatividade e toda uma rapidez que a burocracia não nos permite. Correto? Então, isso vai se dar aos poucos, mas com certeza absoluta, o comando da festa, o disciplinamento da festa, tem que ser passada já. Com referência às verbas, o prefeito nos deu uma palavra, numa última reunião que diz assim, nós não vamos fazer como um pai que deixa o filho na rodoviária e abandona o filho e vai embora, diz que vira. Ele deu o recado abertamente a todos, ele quer nos ajudar, com certeza. E o governo não vai ser diferente. Ora, a quem interessa não ter carnaval? Nós estamos falando primeiro da nossa cultura, dos nossos costumes, daquilo que nós vivenciamos a vida inteira, mais antigo do que o carnaval, só a procissão do Senhor dos Passos, que acontece religiosamente o domingo e todos estão lá. Você já imaginou você transportar o comando da procissão do Senhor dos Passos para uma entidade que não seja a própria igreja? Complicação, verdade? Todo mundo quer dar um palpite? Nós sabemos, e eu volto novamente a falar, o carnaval e o futebol são mais ou menos iguais. Quem não é técnico de futebol para dizer por que o Filipão não contratou o Rona Pringa, o Ruxo, deixou de contratar? Cada um dá um palpite. Quando você discute futebol, todo mundo tem uma ideia. E carnaval não é diferente. Todos querem entender e pensam que entendem o carnaval. Mas colocar essa festa na avenida é algo muito interessante, é algo muito específico, é algo muito complicado se você não conhece todo esse contexto. Então, voltando aqui, eu tenho certeza absoluta de que a nossa conversa com os alunos, tanto que Prefeitura como Governo do Estado, eles estão indo muito bem. E basta nós apresentarmos esse projeto, tenho certeza absoluta, de agora, com 15 escolas, fazendo um espetáculo único e fora de sério, dentro dessa avenida, com certeza absoluta, esse apoio vem. E é isso que nós precisamos. Esse apoio, essa liberdade, sem que haja mexidas nos valores, porque nós já vemos uma tragédia, se nós não tivermos um apoio, quando há aí um Renaval, quando há aí realmente algo que realmente mexe com a comunidade, o Poder Público vem ajudar, é isso que nós queremos. E a nossa comunidade, a comunidade do Samba, que não são poucas pessoas, se você mexer aí, colomia, cadeira, o maciço do morro, o labor da Conceição, nós vamos para mais de 100 mil pessoas morando nessas comunidades que vivem em si o Carnaval. Vamos respeitar, vamos trazer para essa parte da população essa festa cultural. E depois nós vamos pensar no lixo, nas coisas boas que vão poder acontecer, a hora que nós retomarmos esse grande espetáculo. Sérgio, esse projeto, o que você pode falar ainda, o que ele contempla, quem ele contempla e qual é um grande espetáculo? Bom, eu aprendi na minha vida de administrador que existe hora exatamente para tudo. Você não vai se declarar para a sua amada e pedir em casamento no meio de uma briga. Você não vai se declarar no meio, você tem que ter o momento certo, sem uma vela, um jantar, um bom vinho, aí você faz a declaração e a volta. E assim, eu penso no Carnaval. Nós estamos quase chegando lá. Faltam poucos dias para que isso fique pronto. E em silêncio de rádio, nós estamos trabalhando. Com certeza vai contemplar todos. William, questão formal. Então, o senhor já falou para a gente da questão das 15 escolas, mas os nossos leitores deixaram a pergunta das grandes sociedades, se elas vão estar integradas no projeto dessa nova liga, ou melhor, esse novo formato de liga, ou se vai ser uma organização à parte? Você perpende, eu não, tá? Porque nessa linda manhã de domingo aqui na liga, com esse silêncio, eu não estou acostumado a virar passarela com o silêncio também, eu acabo cometendo um erro fatal aqui que eu quero já me desculpar. Nós não estamos 15, nós estamos 17. Nós temos as duas grandes sociedades. Nós vamos buscar lá nos anos 1950, 1952, 1953, as grandes sociedades e maravilhado, 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 maravilhado. Exatamente, aqueles que assistem a algum filme ou veem algumas fotos, matam a saudade. Nesse projeto, há sim a contemplação. De que maneira nós vamos fazer? Estamos estudando, estamos tomando comissões para que possam serem trabalhadas essas ideias. Nós temos aqui uma praça de espetáculo bastante ampla. não é o ideal, porque aqui acontece um espetáculo e um dado que eu sempre falo, e nós falamos, quando eu digo eu, somos nós, e quando eu falo aqui são as escolas, a equipe da liga, ninguém faz nada, é absolutamente sozinho. Nós temos aqui uma casa de espetáculo que precisa ser ampliada. Ela precisa receber um up, porque nós vamos ter, por carnaval de 2014, 17 agoniações ali dentro. E com certeza absoluta, no último carnaval e nos últimos anos, nós tivemos mais gente estudando aqui nessa passarela do que esse time. É mais ou menos assim, num jogo de futebol, tem mais jogador em campo do que na plateia. Com certeza isso pode acontecer. De que maneira? Nós estamos estudando, aí sim tem a participação da prefeitura. O bem é do município. Nós não podemos mexer em absolutamente nada. Nós temos essa parceria maravilhosa. o prefeito já demonstrou essa vontade de participar. Nós temos aqui agora apresentar dados, competência, e rapidez para que isso possa realmente acontecer. Claro, isso vai ser assim um passo de mágico? Não. Uma organização pública tem regras próprias para que possa acontecer. Obras, coisas, tudo precisa ser feito de acordo com a legalidade. Nós não queremos obter absolutamente nada, mas com certeza absoluta. Nós temos sim que demonstrar, através de tudo aquilo que nós iremos apresentar, e que é sim possível fazer isso aqui. Que é sim, basta termos todas as vontades, administrativa, política, para que o espetáculo realmente aconteça. Zé, que em 2014, as dúvidas para 2014 até a não realização de 2013. Como que fica a questão da obrigatoriedade, se uma outra dúvida que pare, para as pessoas que nem desfilam, mas que não executam o carnaval? Curiosidades, né? Mantenha-se os enredos, até que ponto é obrigatório ou não manter o enredo. Qual a liberdade que as escolas têm para trabalhar nessa questão? Ok. Quando nós sentimos naquele momento de que nós precisávamos não cancelar o carnaval, quer dizer, terminar um carnaval, nós transferimos o carnaval para 2014. E ao transferir o carnaval em 2014, a Liga baixou a portaria 001, autorizando as escolas para transferir os seus enredos para 2014. Ela não crê aí uma obrigatoriedade para que isso aconteça. E nem, tampouco, proíbe de que o enredo seja mudado. O que ela autoriza exatamente é essa transferência pelo fato de que algumas fantasias tenham sido mostradas, o Sano Berreiro tem sido cantado e tudo isso que consta da nossa organização e no que chamamos do... Já que fugiu aqui a ideia. Tem o Manoel do Jogador e o... Não, o Kuk. E o... A organização... O regulamento. Obrigado. O regulamento do carnaval diz o seguinte. E que tudo tem que ser inédito. Para que possa, numa escola de Sano, apresentar na Avenida um enredo que já foi aprovado, ela tem que ter um prazo de 90 dias, solicitando autorização com a Liga e a Liga autoriza para que isso aconteça na Avenida. É de conhecimento de todos e fica, sim, autorizado. A portaria, ela transfere o carnaval para 2014, os enredos todos. Não obriga a escola a manter o enredo e nem proíbe de ela fazer um outro enredo. Ela faz com que as escolas possam aproveitar aquelas fantasias, aquele material que ela já confeccionou. Porque as escolas já tinham iniciado no processo. A gente sabe que até uma coisa que muitas vezes é veiculada de uma maneira um pouco equivocada é que o carnaval não é só a confecção de fantasias e alegorias. Então, eu sei que tem muita gente aflita esperando essa definição porque tem enredistas que já trabalharam nas suas pesquisas, tem compositores que já venceram no curso de samba. Então, existe um prazo ou, enfim, existe alguma previsão de quando as escolas vão definir se vão manter esse sistema, se vão seguir esse trabalho? Bem, perguntado, nós, após apresentarmos aqui o projeto do carnaval e tudo começa por isso, a hora de chegar a definição de tudo que vai acontecer, imediatamente nós vamos criar as comissões de planejamento do carnaval. Para levar isso, eu queria fazer aqui uma pausa para fazer uma explicação dentro da legalidade. Talvez vocês vão perguntar um pouquinho mais para frente, mas eu já quero me adiantar nisso. Eu estou falando de coisas que poderão acontecer já com todas as escolas que estão ali. A Liga está montando e já está finalizando o seu estatuto. Uma coisa é nós fazermos o convite e as pessoas solicitarem para participar na Liga. A outra é a legalidade nisso. Como é que uma escola adentra na Liga? Talvez de uma Assembleia Geral. Nós estamos mudando o nosso estatuto para que isso possa acontecer. E isso, eu também não gostaria de falar agora, apenas dizer que ele está muito bem adiantado. É discutido entre todos, Conselho Direitivo e Conselho Fiscal, posteriormente com os presidentes, e levado a uma Assembleia Geral. São 31 pessoas, mais os 5 presidentes, que votam esse estatuto. E só as atuais afiliadas fazem essa votação. Então, é uma coisa bastante ampla para que isso possa ser feito rapidamente. É porque a hora que você mudou o teu estatuto, você não pode mudar em seguida. É uma coisa sagrada. É a Bíblia de que nós temos aqui muito bem guardada. Mas, paralelo a isso, as escolas já fizeram a sua solicitação. Nós estamos fazendo duas atas importantes, onde as escolas autorizam esta participação, para que a gente possa colocá-las dentro do nosso projeto de carnaval. E a coisa vai andar tranquilamente. Então, voltando aqui à sua convocação, tão logo nós tenhamos isso aprovado, e aqui eu quero fazer um alerta, com muita tranquilidade. Não sendo aprovado, aí sim, nós não vamos ter carnaval mesmo. E não temos carnaval mesmo, nós vamos ter carnaval nunca mais. Porque você não se sente o morro de uma vez só. Ou não mais. Derefia, mas na realidade, nós não estamos mortos, nós estamos muito vivos. Nós estamos fingindo de mortos. Nós estamos, os bastidores, com tanta garra, que vocês não imaginem. Quanto trabalho cada presidente, que tem nos ajudado, protegido, consulado, que agora mudou de eleitoria, e faz parte da liga, já para o nosso diretor de... Diretor de marketing. Máquina comercial. Gustavo Ravel. Gustavo Ravel. Eu falei aqui da Copa Lóra, da protegida, da consulada, da coluninha, da união da ilha, todos entusiasmados. Então, a questão pontual, que você falou agora, que você ressuscita um monte de uma vez, é um evocato que tem sete vidas. E, efetivamente, se este projeto não... se acontecer, se a gente espera que não aconteça, se o projeto não passar, a gente corre o sete vidas. E, na verdade, isso aqui vai ser tão bem colocado, com tanta tranquilidade, isso não tem nenhum segredo, e nem grandes novidades, apenas a maneira como nós tocarmos isso, é que vai levar ao sucesso. E vai levar ao sucesso desse projeto. E, com certeza absoluta, pelo que eu converso, tanto na Prefeitura, como no Governo, está a dica secretária de Política, o prefeito, o secretário de Itaçol, todos estão incluídos e estão com vontade de realizar. Eu não conheço ninguém que não queira realizar o carnaval. Vocês conhecem alguém que já tenha dito para vocês, tomara que não tenha carnaval? Não. Nós todos estamos trabalhando nisso. Então, voltando rapidamente aqui para terminar a sua... responder a sua indareção, tão logo isso seja aprovado, as comissões de planejamento vão ser criadas, e aí sim, imediatamente, eles vão tratar de tudo, não sei se a escola que vai manter o enredo, que vai querer trocar o enredo, que poderá repetir o enredo, a questão do tempo pontual, assim, porque a gente que trabalha no local... Juiz. É isso que eu ia dizer. É a de juiz. Não tem... É quando, porque, com certeza, as escolas, elas precisam continuar tocando o seu processo de desenvolvimento para o descrito da educação. Claro. Eu queria perguntar mais sobre o prazo de montar comissão, de aprovar projeto... Agora, o projeto, a aprovação é imediata, início de junho. Nós fizemos, não sei se vocês estão lembrados, lá nessa audiência pública, que foi chamada pelo vereador Bader, que estavam todos lá. Um dos encaminhamentos oficiais da liga foi que, em junho, nós fizéssemos o lançamento oficial do Carnaval. De 2014. De 2014. Na passada, no outro ano. Então, esse é o mês. É o mês que vai acontecer tudo. Vem São João, vem foguete, vem alegría, vem carnaval. É o mês do limite. E nós vamos começar pelo início do mês. Está tudo certinho, até, vamos supor, eu falei cinco ou oito, o início seria a apresentação desse projeto. Como estão as filiações? Exatamente o que eu falei ainda, todas fizeram a solicitação de filiação. Ela vai acontecer dentro da legalidade, então, logo, nós façamos aí uma assembleia geral para a votação do novo estatuto. Tem previsão de compensação? Tem, a previsão, ela, na realidade, deve acontecer, acredito eu também, já no mês de julho, mas ela é importante da seguinte maneira. Primeiro, nós já temos a solicitação. As duas atas que nós vamos fazer agora, na terça-feira, uma reunião com as escolas, segundo grupo, no sentido de chamar a elas, essa responsabilidade, de concordar com todas as nossas atividades, acontecem agora. Depois, vem os blocos. E depois, a maneira como elas vão entrar é dentro de uma legalidade que eu não posso estar atropelando. Isso vai ter uma votação, isso vai ter uma apresentação. Aí eu volto a falar novamente, cada membro representando das suas escolas. Cada presidente tem cinco membros representando na Liga. O presidente vota duas vezes. Então, nós temos cinco vezes cinco, cinco, o mais cinco, trinta, e o da Liga, trinta eito. São trinta e uma pessoas. Então, você vê que são trinta e uma pessoas que vão comandar isso. São trinta e uma cabeças. Então, nós temos que mortar. E vão definir, não definir. A parte da legalidade. A prática, ela já está acertada. Falta a legalidade para que a gente possamos, para que nós possamos ter tranquilidade e tocar o barco. Essa legalidade seria também o planejamento das instituições. Isso, a mudança do estatuto em si, ela começa exatamente, acontece com a mudança do estatuto da Liga. Eu até te pergunto isso porque, assim, algumas entidades me questionaram e falaram que não teriam um cronograma de entrega de documentação, não sabem o que entregar, entregar, até quando entregar. Exatamente. Falta de informação, talvez, nós já fizemos. Qual é a Liga, qual é o plano de documentação para receber essas documentações, para ter instituições? Na terça-feira, nós já estamos fazendo a reunião para as escolas do segundo grupo aqui na Liga. Grupo de acesso. Grupo de acesso. Essa feira é dia. Agora, terça-feira é dia. Então, aqui, nós estamos passando para eles tudo o que nós precisamos para que eles possam se organizar. Por exemplo, as escolas precisam ter CNPJ, as suas certidões, tudo, tudo, tudo funcionando com tranquilidade, sendo aptos para isso. os blocos que passarão a ser escolas, eles também não têm que mudar. A sua organização não serão mais blocos. E eu não posso interferir dentro da organização deles. Então, essas informações estão passando. Mas, vou repetir, na prática, a coisa já está caminhando. A teoria, dentro da legalidade, ela caminha um pouco mais devagar, porque eu não posso atropelar algo que eu não posso quando vier. mas as informações oficiais, as indagações, eu recebi inclusive o pedido da Câmara da Escola do Segundo Rio, solicitando essa reunião, e no sentido que a gente possa conversar e definitivamente acertar esses detalhes que faltam para que a coisa possa caminhar com mais tranquilidade e, acima de tudo, dentro da legalidade. E aquelas questões todas, quando que cai, quando que não sobe, enfim, essa coisa tudo vai ser discutida ainda. Exatamente. Comissão de Planejamento do Carnaval. Então, essas questões ficam para... Quem sobe, quem desce, são todas as regras que a gente precisa deixar todos que estão envolvidos decidirem para que a coisa fique clara e, sem dúvida nenhuma, porque a hora que eles entrarem na avenida vão entrar para competir. Tem uma questão que foi muito relevante no Carnaval de 2012. Aliás, tem várias questões aqui, o Willian vai falar de algum, o Jorge, também, a gente vai tocar em algumas coisas para que o povo entenda a função exatamente da liga, entenda o que veio acontecendo nos últimos anos. Em 2012, uma empresa ganhou a licitação do Carnaval e muitas questões que focaram na mídia, inclusive reclamações e tudo mais. exatamente qual a função da empresa que ganhou a licitação em relação à passarela, porque no dia do desfile a liga comanda o espetáculo. efetivamente, quais eram as funções da liga e quais eram as funções dessa empresa em relação ao que acontecia na passarela? Muito bem, uma pergunta e colocada para que a gente possa esclarecer. nós não participamos, simplesmente recebemos a comunicação por parte da prefeitura em 2012 e que a empresa tal havia a licitação para trocar o Carnaval da área de passarela, no caso aqui infraestruturas. O que me passaram era, seria, a gente pensava pela infraestrutura. E pela primeira vez nós estivemos na passarela, não tivemos o cronome, não tivemos a sirene, não tivemos o fechamento da dispersão e corremos um grande risco na época, porque vocês sabem tanto quanto eu que quando uma escola acaba o seu destino e coloca os seus carros alegóricos na dispersão, não são simplesmente os carros alegóricos. Estão cheios de pessoas, seres humanos ali em cima que precisam de um atendimento especial para que eles possam descer de alturas de até 13 metros com segurança e contrabilidade. O público se mistura com toda essa euforia, não só pessoas das escolas, parentes, turistas e pessoas muitas vezes mal intencionadas. Tivemos muita sorte e que não tivemos algum acidente mais forte ali na dispersão. A empresa participou dentro da passarela com a infraestrutura. Nós tivemos a responsabilidade do disciplinamento determinando determinando exatamente o que poderia acontecer ou não dentro do destino. Tivemos grande dificuldade e isso sim, cabine de jurado, problemas de locomoção, problemas de a própria segurança. essa foi uma grande confusão. Eu espero exatamente por esse motivo e tantos outros de que a nossa organização possa tomar conta desse espetáculo, não só da sua administração, mas também do seu disciplinamento. Dando condições as escolas com mais segurança, com mais conforto, com mais tranquilidade para que esse espetáculo aconteça, para que o público possa se sentir também mais tranquilo. A chegada e a saída da própria passarela nós fizemos um estudo para que isso acontecesse. Dou o seguinte exemplo, a escola termina, sai com um portão enorme, em seguida já tem um ônibus para o professor, para crianças que possam ser levadas às suas residências sem dificuldade nenhuma, o caminhão da bateria para que a bateria possa colocar o seu equipamento ali e não perder e não quebrar, um caminhão para as fantasias para que as pessoas não abandonem as fantasias, para que tudo isso possa ser recuperado e aí sim nós temos no desvio das campeãs o que não está acontecendo ultimamente, as escolas incompletas com as fantasias porque as pessoas acabam jogando por aí, tudo isso... Isso não está na rada a concentração no regulamento do desvio das campeãs para ter que apresentar tantos porcentes... E elas cumprem, na verdade, esse tanto porcento não deveria ser só o tanto porcento, deveria ser a escola inteira 100% criando um espetáculo maravilhoso como acontece no Rio de Janeiro. Quantos de nós saímos daqui e eu mesmo saio para assistir o desvio das campeãs porque não podemos assistir os grandes esticos e ficamos maravilhados com aquilo. Nós podemos chegar lá sim. Basta nos dar o comando do espetáculo. Será que a grande da Coperta hoje já foi falada alguma vez sobre o planejamento do carnaval, estrutura? Ele já tem alguma visão? Sim. Na realidade, nós tivemos duas reuniões da Coperta e teremos aí no final do mês a terceira. Já na primeira reunião nós chegamos à conclusão de que no carnaval de avenida nós iremos fazer reuniões paralelas com a secretária executiva nossa querida Garol que está trabalhando conosco porque é um espetáculo diferenciado do carnaval de vizinho. Ele precisa de muito mais providências do que o próprio carnaval de vizinho. Então quer dizer que o carnaval de vizinho não seja importante não seja importante é tão quanto. Mas já foi falado sim e nós já informamos de que esse planejamento nós estamos fazendo e vamos entregar esse planejamento nesse dia vamos chamar o pessoal da Coperta também que vai participar dessa grande apresentação do projeto do Carnaval e ali nós vamos ter tudo o que eles precisam para que a gente possa realizar esse grande projeto. na audiência pública a Secretaria de Turismo ela comentou sobre um contrato da Escola pelo Carnaval de Rua que foi feito na gestão passada do Dario Berger mas foi feito um contrato de cinco anos. Não sei até que ponto esse contrato vai ser válido nessa próxima gestão ou não mas se continuar sendo válido existe a possibilidade de uma conversação da Escola para vir também para patrocinar o Dario da Escola de Samba? Bom pelo que eu sei quem ganhou a licitação feita no ano passado não foi a escola foi uma empresa que detém esse contrato que pode negociar com qualquer empresa Certo é para o Dario para o Carnaval tem uma boa e por Pinho enfim qualquer grande empresa que queira participar também eu não conheço o contrato e parece que foi só para a Carnaval do Lula não foi contemplado o Carnaval e aqui eu faço aqui uma observação interessante para vocês de que a coisa caminha assim descontrolada em 2012 aqui também na passarela bem pertinho onde nós estamos ali de Ponte Centro Sul foi feita uma licitação e ganhou uma empresa me parece também por 5 anos eu estou colocando aqui dados de que eu ouvi não posso afirmar de que isso seja a realidade eu solicitei inclusive a advogada que trabalha no gabinete do prefeito que me pudesse dar uma olhada nesse sentido para me mostrar exatamente se é isso que ocorreu se for isso que ocorreu nós estamos com um grande problema na mão eles me citaram o estacionamento do Centro Sul para uma empresa que também me parece que ganhou por 5 anos e não contemplaram de que durante 10 ou 12 dias as escolas colocam seus carros alegóricos ali nesse mesmo estacionamento que nós chamamos de concentração para que eles possam ser arrumados porque vejam vocês eles são construídos lá em São José aliás sei lá em na em Itacorubi lá em Itacorubi vem aí sendo linchados arrastados até aqui e eles são terminados aqui na passarela e se nós não tivermos contemplado essa área para eles como é que vai acontecer o espetáculo podemos não ter o box para os carros temos que ir a outro local mas nesse sentido nós já estamos verificando para que isso seja verificado possa até ter ocorrido e também pode que a empresa não seja como antigamente a Flore não cedia então são colocações que nós estamos fazendo a dúvida a dúvida que poderá poderá correr quando foi o caso que você me perguntou eu desconheço esses contratos sei que ele tem eu fui uma empresa exatamente a escola e ela tem a liberdade de fazer isso e sim claro não tem a dúvida de que nós vamos nesse projeto com certeza absoluta as pessoas as empresas vão nos procurar porque ele é amplo para que a participação de grandes empresas ocorra na avenida e quando eles deslumbrarem de que isso possa vir num crescente muito rápido e muito grande e nós nos tornarmos um dos grandes carnavales desse país aí nós vamos ficar com mais tranquilidade e poder negociar tudo isso aí vamos aguardar o que o senhor colocou até o momento até retomando a questão que houve uma empresa que ordenou o trabalho na passarela e relembrando algumas coisas que eram publicadas na época da polêmica de ter ou não carnaval de 2013 muitos comunistas de jornais tomaram para si um discurso um discurso político que jogava a cidade contra as escolas de samba nesse discurso o principal ponto que se levantava era a questão do custo da festa que na visão limitada desses comunistas seria um desperdício de dinheiro que nós que somos carnaval sabemos o impacto que carnaval tem nas comunidades sabemos que não condiz com a realidade dentro desse discurso se levantavam alguns valores e quando ia se constatar estava se botando nesse mesmo bolo o valor que era pago para a empresa junto com o valor que era pago para as escolas que era até um valor que não é valor exato era um valor assustador porque era quase o total que a prefeitura repassa para as escolas então pensando nisso tudo não existe talvez um problema de comunicação por parte da liga e das escolas a gente sabe que isso não é um trabalho individual da liga que tem que ser um trabalho coletivo não falta talvez uma capacidade de esclarecimento maior para a sociedade de qual é a importância das escolas e também mostrar para as pessoas mesmo para a comunidade do carnaval o trabalho da liga ao longo do ano que muitas vezes você está falando algumas atividades que a liga está desempenhando e as pessoas da comunidade de samba não estão sabendo então como é que você avalia toda essa postura pública da liga o que a gente pode melhorar com o espaço muito bem colocado quando você tem uma polêmica no ar e como você mesmo disse a parte política a parte da comunidade cada um começa a virar numa determinada direção fica muito mais difícil você explicar uma situação do que na realidade você fazê-la quando ela está no início quando ela nasce e quando ela realmente vai acontecer exatamente foi o que aconteceu na época cada um dizia um valor cada um dizia uma coisa nós com a nossa dificuldade até mesmo nos comunicar ficamos aí um pouco isolados a nossa preocupação em fazer com que a coisa pudesse acontecer nos tomou bastante tempo a equipe realmente ela não é grande ela precisa ser ampliada para que isso aconteça nós não temos recurso nós não temos uma equipe de máquina de jornalismo que possa manter realmente o nosso site sempre muito atualizado isso custa dinheiro certo qual a situação que nós estávamos realmente é fazendo dificuldade nós queremos puxar em especial a minha pessoa esse grande erro que pode ter contribuído também para essa grande dificuldade da Liga mas a coisa agora mudou agora nós contratamos uma empresa e ela vai partir exatamente do início com esse projeto e ali vão ter todas as orientações todas as explicações cada setor vai gastar tanto por que ele vai gastar isso não é gasto é um investimento se não se não via muito porque se politizou demais o Carnaval e o Carnaval não pode ser uma festa política se ela for ela tem tendência a vontade muito simples se um determinado agremiação política comanda vem a outra você acaba não tendo a continuidade ela é o povo ela é a política o Carnaval é imortal o Carnaval da nossa cultura nós não podemos fazer com que isso realmente caia no nosso racismo por uma questão política e na realidade agora nós precisamos ter condições de fazer com que isso chegue em todas as pessoas não só da comunidade na empresa na prefeitura no governo no governo federal as informações concretas e a que ela veio e como ela vai desenvolver eu de tanto raciocinar acabo me perdendo um pouco porque vocês são muito rápidos né e eu já na minha idade avançada não tenho o título técnico tão azeitado como esse jovem aqui e meus amigos jovens e profissionais aí do Carnaval mas diretor é uma questão pontual que é comunicação que é comunicação não tem a menor sombra de dúvida porque olha o Carnaval ele é um investimento que sempre foi feito e muitas vezes não muito bem aproveitado e que virou realmente algumas dificuldades algumas pontuais via-se dizer ah mas nós precisamos ter dinheiro para a saúde para a segurança para aquilo para aquilo outro se você não tiver na comunidade que é exatamente o berço dos grandes problemas sociais de cada cidade na favela no morro a esperança de um batuqueiro que possa se profissionalizar de uma costureira que possa ganhar o seu dinheirinho de uma delincista de um carnavalesco de um garoto que faz o samba que possa participar nessa atividade que hoje lá no Rio de Janeiro de São Paulo de Porto Alegre enfim em Porto e aqui também ela é remunerada nós vamos criar dificuldades sociais e ao criar dificuldades sociais nós vamos ter mais um problema não é muito e carnaval hoje ele não é só festa ele é investimento na nossa sociedade se faz o pacto da família hoje o próprio preso o cara que cometeu um crime ele tem mais regalias do que a vítima tem a bolsa para a mãe dele dinheiro para pagar não sei o que entendeu então por que que nós não temos o pacto do carnaval para nós investirmos na comunidade diferente existe a questão da diminuição de emprego e renda que é clara pelo menos para nós que nós queremos carnaval talvez como ele falou tentou se construir uma 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 movimentação negativa em torno do que é o carnaval do que seja o carnaval eu acho que faltou até para quem falou escreveu besteira a respeito do assunto mas existe a questão social que é extremamente importante e só quem já conheceu ou quem já visitou o projeto social executado por uma escola de samba sabe a importância social de uma escola em uma comunidade e no que toca a a questão da comunicação já aproveitando para levantar mais uma questão que o William falou que tem uma comunicação em relação da liga que a liga é composta pelas pessoas da situação mas a comunicação agora que passa pelas diretorias a gente escuta muita coisa dos investidores né o Jorge entrou no site que deve receber sim recebe muita coisa mas efetivamente quanto de tudo que é falado comentário retomado chega a presidência da liga sabe essa questão de comunicação como é que ela flui porque algumas coisas são filtradas através dos presidentes chega muito pouco chega muito pouco concordo com você hoje as empresas modernas né até mesmo os jornais né tem as suas ouvidas livre exatamente um departamento especializado para isso quando eu fui à Miesa pela primeira vez eu fiquei maravilhado né você veja que o presidente da liga da escola de samba do Rio de Janeiro né ele não é o presidente eleito pelas escolas é um profissional pago ele é um profissional ele é um administrador é um especialista né Castanheiro é um especialista ele é remunerado para isso a beleza é uma grande empresa que você veja o carnaval no Rio de Janeiro o sucesso nós não podemos de um dia para o outro criarmos exatamente tudo isso nós começamos a caminhar você nasce você é parado pelo seu pai pela sua mãe você vai indo vai indo até que você tenha condição de caminhar sozinho que seja a estruturação toda da liga em todos os então eu acho que agora nós começamos quem sabe o pai largar e a mão largar da nossa mão para que a gente possa caminhar no processo foi né efetivamente os ingentes da liga não são remunerados nenhum porque é uma informação que muitas vezes circula nenhum não tem ninguém absolutamente ninguém a ser colaboradores certo e eu aqui quero fazer uma pausa para agradecer a todos aqueles que estão no mito Roberto Ben Perreiro vice-presidente Giovanni Mariato Robson Luiz agora o Gustavo o Alexandre também vieram o Rio e o Rodrigo da Rosa que é o jovem que cuida do acervo da liga todos trabalham gratuitamente na liga dando o tempo que eles possam ter agora nós vamos precisar já com o novo projeto mudar isso aí não mudar as pessoas fazer profissionais porque não há cabimento não tem cabimento mas é que não acharam não pode haver ali você me vira o parrendo ainda pouco houve aqui um enchente de pincinho de pincar isso é amadorismo completo acabou o amor agora entra a realidade e isso passa pelo nosso projeto isso é como uma revolução pacífica nada muda sem que você tenha uma nova ideia com certeza você aprende na dor vocês perceberam que nenhuma escola participou na liga não participou do carnaval ficamos meio que de luto ficamos quietos mas esse silêncio nos deu força com certeza absoluta nos deu força para que isso aconteça pode ter ocorrido ali uma falha de comunicação na verdade entre uma gestão e outra para organizar o carnaval de 2012 para 2013 olha eu não quero voltar nesse mérito de novo mas com certeza absoluta com certeza absoluta houve uma grande eu não queria usar o termo churro aqui mas fizeram a barbaridade do nosso carnaval o carnaval não começa o carnaval não começa mas agora durante um período grande nós assinamos os governos e fizemos tudo e quando isso não aconteceu o carnaval foi brutal mas vamos falar de coisas boas mas vamos falar de coisas boas eu participei as questões populares são pouco pobres eu sei isso mas eu não vou repetir o que todo mundo já sabe mas pensando que eu participei até de 2012 para 2013 do processo acompanhei várias reuniões contigo com os presidentes das escolas de samba foi um ano bastante estuputuado justamente por causa das eleições é ruim para uma liga de uma escola de samba de dois em dois anos a gente sabe que tem as eleições municipais ou estaduais depender de governo quem sabe esse cancelamento do carnaval de 2013 possa agora estruturar a liga para que ela não dependa mais e aguarde mais um intervalo de uma eleição para poder resolver o carnaval não tenho dúvida quando nós falamos até isso foi colocado na audiência pública até mesmo que os próprios vereadores estavam lá o carnaval a festa em si ela não pode ser política se ela for política ela tem tendência a falecer exatamente a cada dois anos então nós precisamos dessa independência precisamos do respeito dos políticos das entidades governamentais que nós não podemos viver sem nada nós estamos num bem público nada pode ser mexido aqui sem que a própria prefeitura faça e eu daqui a pouco vou falar num assunto que é um assunto bastante dinâmico polêmico é um sonho e vocês vão ver exatamente que a vontade política tem que existir para que a festa aconteça então nós precisamos não é? então nós precisamos crer para que a coisa aconteça da maneira que uma comunidade do samba gostaria e nesse momento eu quero fazer uma pausa aqui já que eu falei para o pessoal da Liga eu quero falar de cada presidente da escola o presidente da escola o atendor o governo o herói que nós temos ele também é um grande participante do nosso sucesso porque aqui nessa mesa nós estamos quantas reuniões de noite de madrugada nós fizemos com os presidentes e ele leva daqui para a sua comunidade em tudo e esses presidentes todos eles fazem parte desse time e esse time cresceu esse time vai chegar com uma força que com certeza absoluta nós iremos ninguém vai falar aqui em vitória nós iremos juntos formar algo em que todos nós acreditamos na festividade no destino do carnaval na avenida de São Paulo com certeza absoluta então politizar o carnaval é uma medida que não faz parte da nossa realidade nós vamos fazer com que a festa seja de todos a questão da eleição foi muito bem pontuada pelo Jorge nós tivemos de de maio a junho a outubro que seria vamos considerar que se o carnaval tivesse sido efetivamente lançado em junho nós tivemos cinco meses cinco meses depois efetivamente começou a cair na mídia as manifestações mais fortes final de novembro início de dezembro nós tivemos muitos meses nesse percurso em que não houve o sim não houve repasse não houve nada então a questão é esse novo projeto que vai ser apresentado no jogo esse modelo de projeto ele garante uma independência para que não estejamos novamente porque nós temos eleição para o governo de estado ano que vem e nós não podemos ficar reféns dessa troca de gestão seja de governador seja de prefeito foram muitos meses de maio a outubro e depois mais de dois meses que as coisas não aconteceram esse projeto ele nos ligaria nesse mal que eu chamo já de mal porque vamos se colocar na maior política é uma coisa que tem de parceira mas não podem viver comunicamente com certeza absoluto ele é todo calcado exatamente nesse nesse maior problema né vou repetir aqui que o projeto vai apresentar exatamente toda uma estruturação carnaval de 2014 como ele deve acontecer como ele pode acontecer e em especial um cronograma de repassos financeiros tanto por parte de prefeitura governo do estado e busca também de patrocínio para que isso realmente não aconteça e é claro que eu vou repetir novamente esse cordão umbilical governo do estado em especial a prefeitura ele não pode ser contido não deve ser contido principalmente porque nós estamos passando por uma fase complicada até deixar claro porque nós sabemos que inclusive no Rio de Janeiro que é a referência mais citada Rio de Janeiro e São Paulo há apoio e verba do poder público também então não existe deixar claro inclusive quebrando aquela coisa que eu ia falando do discurso contra o carnaval que não tem dinheiro vai passar no dia existe dinheiro destinado a cada pasta a cada setor e além disso nos grandes desfiles não é só iniciativa privada há dinheiro público isso é bom ficar claro para as pessoas que não entendem porque saem falando muita besteira e sem conhecimento de causa até porque essa é uma mentira não é nem para chamar mais dinheiro é uma mentira que se divulgou insistentemente na imprensa naquele período de outubro novembro de dezembro de que no Rio de Janeiro São Paulo citava tanto mas também citava de que no Rio de Janeiro não existe participação do poder público a gente sabe que existe a participação financeira e além disso existe também uma parceria da prefeitura para se buscar a verba iniciativa privada e principalmente existe a cidade do Samba a gente sabe que é um assunto que o Zeca é ansioso para falar existem quadras no Rio de Janeiro que foram ou construídas ou reformadas pela prefeitura então para o nosso leitor ter clareza é uma mentira essa informação de que o Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo é 100% uma gada pela iniciativa privada é uma mentira até grosseira a gente tem que deixar isso bem inclusive o grupo de acesso do Rio de Janeiro eu posso falar que esse ano eu cobri o acesso do Rio às duas noites no Sapucaí o processo especial e conversei com muitos presidentes inclusive o presidente da Aliette e falando pontualmente que teve uma boa parcela de verba pública e claro algumas escolas o Otávio também está trabalhando com a iniciativa privada para construir desfiles maiores mais grandiosos de qualidade porque para acender ao especial tem que ter realmente um desfile de primeiro mas isso é para deixar muito claro como disse o nosso leitores pessoal de casa que não existe fazer Carnaval desassociado do poder não existe isso agora existe parceria existem formatações e formas de fazer em que não seja 100% poder público e que se possa porque inclusive como o Zeca falou esse é um espaço público uma futura cidade do samba vai ser um espaço público talvez algo claro com a iniciativa privada algumas empresas enfim projeto grandioso porque o Zeca está com o seu ainda soube para falar vamos falar de coisa boa bom vocês veem que os grandes espetáculos de São Paulo a gente faz a colocação de São Paulo que na realidade são os maiores o Rio de Janeiro considerado o desfile da Marquês está tudo aí como o maior espetáculo vivo do planeta o maior teatro vivo do planeta então isso nós poderemos estar aí muito breve com a participação de todos estamos aí dentro desse hall vamos nos contentar com o terceiro lugar com certeza nós temos condições temos capacidade temos vontade para que isso aconteça mas agora é o início de um outro tato não vamos estar aqui contando vantagem nem tampouco pensando nas alegrias que virão por vir estarão por vir mas a participação desse investimento que as prefeituras de São Paulo e de Janeiro fazem porque elas têm o retorno têm o retorno e aqui também nós temos basta nós se nunca a naval nós fôssemos e eu fui não hotei nada hoteiro perguntar como um turista o que que se tinha que fazer em folha no dia do vestido lá nós não tínhamos um folheto não tínhamos um não folheto não tínhamos informação o cara não sabia absolutamente nada ou seja em parceria com a rede hoteleira nós já tivemos DVDs falando sobre a nossa grande folha em festas maravilhosas que nós tocou no carnaval panfletos e folhetos e tudo mais olha quem esquece de uma festa maravilhosa como essa que é o de Chile aonde você tem aí uma participação enorme da nossa comunidade com tranquilidade né a segurança aqui muito mais tranquila e não ter isso divulgado oficialmente no passado é porque a coisa não estava programada para nos atender e isso tudo nós iremos rodar com tranquilidade essa participação essa esse apoio nós vamos ter com certeza absoluta para divulgar cada vez mais cada hotel tem que saber que o de Chile vai acontecer os ingressos cuidados a facilidade de chegar até aqui o camarote as mãos que poderão ser colocadas à disposição criamos aqui restaurante para que o pessoal possa ver essa beleza aí na nossa Bahia Sul tomando um brinque assistindo nosso carnaval nosso desfile nós temos ideias maravilhosas né agora o mais importante dela no momento para que tudo isso possa se concretizar e nada possa deixar de acontecer é a tão esperada famosa prometida divulgada Cidade do São e o que é Cidade do São Exatamente a nossa fábrica de Carnaval é lá aonde todas as escolas primeiro segundo clube enfim estarão produzindo esse grande espetáculo houve um primeiro projeto feito às pressas na correria para dar uma satisfação até mesmo política acredito eu para que a coisa acontecesse e como tal não aconteceu na realidade eu não posso deixar de registrar aqui um governador que nos deu um apoio que é estendido até hoje o governador Luiz Henrique que até brigou muito com a tradução que dizia que dizia chatear que saia sem que ela fosse construída ele nos deixou uma corte do governo do estado que nos dá condições de pagar os alugueis dos jorotões onde as escolas em grupo especial tem local baseado em tudo isso que aconteceu construído aqui vem pra cá vem pra lá a gente no meio de toda essa vara foi interdito eu fui até umas arquitetas que se propuseram fazer uma ideia um pré-projeto um estudo que poderia ser uma cidade do santo e nesse trabalho e nessa conversa de Jamais por exemplo nós fomos um pouco mais além porque aqui na nossa passarela de santo meio livre que vale que está estruturada para isso para o nosso próximo projeto você amplia muito disso aqui ou ela já não tem mais razão de existir para o futuro e criarmos juntos para a cidade de santo a nova passarela de santo então já é um projeto que ele abraça cidade do samba o setor de eventos e um sambódromo novo novo e na realidade quando eu falo cidade do samba ela não é só os galpões onde serão feitos os caras alemães exatamente a fábrica do carnaval onde todas as agoniações vão desenvolver os seus projetos artísticos e sociais o ano inteiro e nessa grande vamos dizer eu já ia falar o nome completamente trocado mas nessa ampla nesse projeto onde nós colocamos aqui a cidade do samba nós iremos estar fazendo também um local para dar a sua sustentabilidade construir uma área gastronômica voltada ao carnaval ao samba à nossa cultura uma próxima alimentação isso eu vou até exagerar aqui um pouco mas de qualquer maneira são dos exageros que as coisas acontecem uma mini lauta quem vai no Rio de Janeiro e à noite não dispara está aí no inverno que legal sem águas correndo correndo pra lá desses samba onde você assiste e pum e ali numa casa numa choperia num restaurante você não vê um aramão um francês um inglês trabalhando não você vê o pessoal para ter novidades do samba e é esse o nosso samba geração de emprego exatamente criar nessa vila gastronômica voltada ao samba emprego então temos ali duas, três grandes choperias bares e restaurantes e botecos vocês imaginem e aqui eu vou falar rapidamente garçom merçomete cozinheiro cereais de cozinheira chefe de cozinha caixa cereais de caixa gerente taifeiro segurança limpeza guardador de carros só nesse momento aqui nós criamos doze profissões rapidinho sem pensar muito e nós não tivemos há tempos atrás e eu já encaminhei já conversei com ele quando não foi não era ministro e agora hoje é ministro como é que eu digo no sentido de fazer um amplo convênio para fazer que esse pessoal se profissionalize nessas profissões para que eles possam desenvolver o seu trabalho ali quem vai estar mapeado para isso as comunidades as escolas as comunidades das escolas dando esperança dando emprego além dos projetos sociais nessa grande fábrica de carnaval e em segunda etapa no mesmo local a mesma comunidade agora sim como artistas e aí nós vamos ter sóbrio roda de samba chorinho pagode chorinho de lata tudo o que vocês puderem o olho de mamão pau de fita tudo o que nós queremos e de uma lote aqui em frente não tenha dúvida bom nesse sentido nós teremos uma área enorme à disposição 365 dias por ano além do museu do carnaval de um amplo local baixou onde as escolas pudessem explorar cada mês um temos tudo ali para que o ano inteiro as escolas pudessem arrecadar transformando isso em algo que não é difícil de realizar é claro governo federal governo municipal governo estadual esse projeto já foi solicitado lá no patrimônio da União então está caminhando está caminhando conversando ainda sexta-feira eu estive com o secretário da União Social a família mostrando para ele todo esse projeto nós vamos fazer um encaminhamento que tem que ser através da prefeitura da área que nós possamos ter ou aqui ou lá para que isso possa acontecer e aí sim a hora que nós estivermos com isso com certeza absoluta carnaval não vai ser mais aquele de mil para não esperando com certeza será um grande rosto tanto quanto o Rio de São Paulo existe uma data uma previsão para que a cidade de Santa se torne uma realidade com a gente bom nós estamos falando aqui em projetos voltados né de 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 momentos que as coisas vão acontecer é ele está caminhando nós trabalhamos um pouco em celeste de rádio né foi uma cidade que tudo pode e tudo não pode tudo pode e tudo não pode um ex-vereador disse assim um dia num jornal como que ali eu queria administrar o carnaval se ela só tem uma salinha lá pequenininha então me deu vontade de responder dizendo o seguinte foi numa garagem que o Thomas Edison inventou foi numa garagem que surgiu o maior fenômeno musical desse mundo de Beatles foi numa pequena garagem que surgiram os mamonas assassinos que foi um sucesso musical foi numa garagem que o Steve Jobs criou e modificou o mundo da internet da informática uma garagem tem a foto dele lá no cantinho escondido que o pai será que essa aqui não será a garagem da Liga dos presidentes das diretoria dos torceios da comunidade escondam pra esse carnaval surgir grandioso como é o carnaval do Rio de Janeiro essa é a nossa garagem e essa é a nossa vontade William Jorge mais alguma questão pra gente encontrar o nosso ilustríssimo presidente da Liga das escolas eu estou recebendo o Zeca assim Zeca a tua visão daqui da frente carnaval o que espera o Zeca Machado nos próximos anos ver aqui nessa passarela do Samba ou já na próxima eu espero tudo isso que eu passei pra vocês e que o governo do estado a prefeitura o governo federal possam se aliar a nós essa vontade incrível cada cidadão tem dentro do seu coração na comunidade do Samba se unir a cada presidente e a vontade de transformar um espetáculo numa coisa rentável pra nossa cidade e que nós possamos assistir na avenida como aquela música hoje eu vim assistir a música do 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 céu Caetano Veloso Caetano Veloso que eu posso assistir aqui no futuro Samba confortavelmente a minha escola passar e eu aplaudi como se fosse um turista com muita saudade Zeca você tem mais um ano de gestão é isso? eu vou até abril de 2014 abril de 2014 nós estamos é nós estamos em maio aí nós estamos em gestão tantos desejos de tanta vontade de tanto empenho escolha um desejo que você acredita que vai conseguir efetivamente tirar do papel até abril de 2014 o caraval em fevereiro uma passarela de samba lotada com as escolas festilando fazendo uma grande festa e coroando cada um dos componentes da escola e os nossos presidentes com essa festividade com essa festa com essa disputa que não pode morrer na nossa cidade é a minha vontade que aconteça é o desejo é o desejo da última gestão Davi Zeca Machado o presidente vice-presidente de todos que participam desse trabalho William Marjo só para fazer uma última colocação não é nem uma pergunta é mais uma colocação primeiro em relação a questão da cidade do samba em Porto Alegre eu estive lá em 2012 vi uma noite de desfiles e realmente o que o Zeca colocou é importantíssimo essa ideia de fazer um projeto que envolve a cidade do samba e um sambólogo mais estruturado porque em Porto Alegre os carros saem inteiros dentro do barracão na hora do desfile então é o que a gente pode sonhar se em Porto Alegre conseguiu porque o Florianópolis não pode e deixar aqui a gente sabe que o momento é difícil o momento é de superar um problema que está muito acima de questões pontuais que é a realização do Carnaval mas pensando no Heitor da minha coluna que se alinha com essas ideias queria deixar para o presidente da Liga a sugestão de que e para os outros dirigentes que estiverem vendo esse vídeo de que se criem mais mecanismos para que as ideias sejam ouvidas dentro do Carnaval de Florianópolis porque talvez haja questões de concentração que possam ser melhoradas talvez haja questões de de tempo de justiça que a gente já debateu enfim questões de regulamento que possam ser melhoradas e é um talvez é uma coisa uma das coisas que a gente mais tem sentido aí desde nesse um ano de blog que o pessoal sente falta desse espaço para poder estar dialogando ele sabe que a Liga tem que estruturar para isso é só uma sugestão um pedido para que no futuro isso seja lançado algumas delas geralmente você tem adora pode acontecer outras não eu até já me adianto por exemplo o regulamento do Carnaval você já imaginou se nós tivéssemos aí sugestão de tanta gente para o próprio regulamento o regulamento ele é decidido dentro de uma comissão de planejamento onde são pontuais o que vai a vida acontecer por isso que eu já acrescento que isso não é uma coisa somente da Liga cabe aos dirigentes também a comunidade para saberem o que está sendo discutido é a palavra da comunicação é por isso é o fato de você ter relatado que muito pouca coisa chega a você então a gente precisa que essas informações cheguem até porque os próprios presidentes os próprios dirigentes de escola precisam ter consciência que eles não são os detentores de verdade absoluta e que é importante frisar isso até porque uma das coisas que aí eu particularmente já falei escrevendo em veículos de comunicação e tudo mais das renovações dentro das escolas o espaço para os jovens de novas ideias principalmente então eu acho que o William está falando exatamente nesse sentido é de que quem tem ideias e quem também se entende em estudar e pesquisar e aprender carnaval mas que não é necessariamente um dirigente ou presidente possa também estar levando isso porque quanto mais coisas é melhor agregar do que ficar muito tempo e um modelo congelado então eu acho que é bem nesse sentido do que o William está falando nós temos duas coisas importantes a tratar nesse momento nós temos as regras da competição que elas são vistas e bastante inflexíveis por referência à competição mas nós temos outras coisas que possam ser sim que é exatamente posicionamento da própria concentração a maneira de como se posicionar de como criar exatamente uma me fugiu agora tanto que ela se assinar aqui me fugiu o termo fazer com que a escola seja mais ágil na sua chegada alguns segredos que possam ser melhorados para que ela possa eu vejo aqui a hora que ela chega na concentração até a hora que ela desfile é uma atividade bastante complicada e até adaptar a própria realidade de Florianópolis porque tem essa questão que também é uma outra questão pontual nós estamos em Florianópolis não no Rio de Janeiro então há coisas que têm que ser adaptadas à nossa cultura à nossa realidade e ao nosso espaço nós não estamos no AMB nós não estamos na Sapucaí nós estamos na Nego querido querido portar carnaval exatamente tem essa questão o Jorge tem alguma coisa pontual também para colocar nessa reta final de palco aberto com o Zé Começado olha realmente isso Zé Começado a questão que eu comentei agora de importação de carnaval é uma coisa também a se pensar porque não queremos servir uma cultura uruguaiana do Rio Grande do Sul que tem seu carnaval importado nós temos a nossa cultura temos que trabalhar nossas comunidades executar os carnavais daqui ser realmente daqui ter a nossa marca ter os nossos destinos onde qualquer um do Brasil olhe na televisão isso é o carnaval de Florianópolis e isso eu acho que começa a partir desse momento da recuperação de uma liga da chamada das escolas de samba ao compromisso de serem hoje empresas sérias apresentar um carnaval seja ela através do dinheiro público através do dinheiro privado mas fazer realmente do carnaval uma seriedade e não só uma festa isso começa a visão a partir desse momento da liga com a disposição é isso aí Zeca Machado para a gente foi uma honra novamente conversar com você eu até achei que naquela minha empolgação eu já tinha terminado a entrevista e eles já me pegaram de novo mas eu fico contente porque esse bate-papo informal vai trazer bastante informação aos seus seguidores vai agradar alguns outros não mas de qualquer maneira o assunto está no ar eu agradeço o nome da liga dos presidentes da escola de samba dessas novas que também estarão entrando e estaremos sempre à disposição para que a gente possa falar sobre o carnaval esse tema polêmico e com certeza absoluta nós vamos reanudar não esse sonho mas a vontade que é exatamente o carnaval de 2014 com a participação de toda a comunidade de todos que estão no poder enfim daquele que está lá em cima e acima de tudo da imprensa que sem vocês ninguém divulga absolutamente nada Zeca Machado muito obrigado obrigado ao milhaçaria por estar presente com a gente também obrigado a Marja por enviar essa nossa bate-papo obrigado a vocês por estarem acompanhando aí mais uma vez na avenida papo aberto pela primeira vez agora mas segura que vem mais por aí carnaval tenham um ano todos até a próxima e aí que vem mais por aí que vem mais por aí E aí